Mulher bandida Mas danças bem a moda do roça-roça Apertadinha, colada a mim Deixas-me louco quando a gente dança assim Rebola e mexe, a cinturinha Mulher gostosa, adoro quando és minha Vamos dançar, neste salão Solta o teu corpo, mostra a tua paixão Não pares, não pares, chega mais perto, vem cá Não pares, não pares, o tcheirere barabara Não pares, não pares, chega juntinho, vem cá Não pares, não pares, rainha do meu funaná Não pares, não pares, chega mais perto, vem cá Não pares, não pares, o tcheirere barabara Não pares, não pares, chega juntinho, vem cá Não pares, não pares, rainha do meu funaná Mulher bandida És perigosa Mas danças bem a moda do roça-roça Apertadinha Colada a mim Deixas-me louco quando a gente dança assim Rebola e mexe A cinturinha Mulher gostosa Adoro quando és minha Vamos dançar Neste salão Solta o teu corpo, mostra a tua paixão Não pares, não pares Chega mais perto, vem cá Não pares, não pares O txerere barabara Não pares, não pares Chega juntinho, vem cá Não pares, não pares Rainha do meu funaná Não pares, não pares Chega mais perto, vem cá Não pares, não pares O txerere barabara Não pares, não pares Chega juntinho, vem cá Não pares, não pares Rainha do meu funaná Revole e mexe a cinturinha Mulher gostosa, adoro quando és minha Vamos dançar neste salão Solta o teu corpo, mostra a tua paixão Não pares, não pares, chega mais perto, vem cá Não pares, não pares, o txerere barabara Não pares, não pares, chega juntinho, vem cá Não pares, não pares, rainha do meu funana Não pares, não pares, chega mais perto, vem cá Não pares, não pares, o txerere barabara Não pares, não pares, chega juntinho, vem cá Não pares, não pares, rainha do meu funana Não pares, não pares A CIDADE NO BRASIL